Gente, olha o vento, mas vamos lá, vai se hospedar em Curitiba? Nós ficamos numa casa pelo Armin, num apartamento e eu sempre gosto de compartilhar um pouco das nossas experiências com vocês então fica comigo que eu vou te mostrar, inclusive o contato direto do proprietário Música Quem gosta de viajar sabe que hotel não é barato em Curitiba a realidade não é diferente desta vez nós alugamos um apartamento pelo Armin e eu fiquei surpresa com a qualidade do local pois já viajamos para outros lugares e não era tão bonitão que nem esse aqui este quarto que eu estou mostrando é o quarto do casal diversas cobertas, quem vem para Curitiba sabe que aqui faz frio e esse apartamento também ele não pega muito sol então ele é um pouco gelado mas para ficar pouco tempo, como foi o nosso caso simplesmente incrível a sala imensa, televisão com Netflix essa bicama linda olha gente, colocamos todas as coisas aqui né mas eu não podia deixar de gravar para vocês a mesa para tomar o café da manhã super confortável, bonita, tudo limpinho na cozinha totalmente equipada prato, talheres, detergente, geladeira a lavanderia para você poder até com tanque lavar algumas pecinhas de roupa enfim, tudo muito bem cuidado valeu a pena ficar hospedado aqui tenho certeza que você e a sua família vão curtir essa dica e agora logo no finalzinho do vídeo já vou deixar para você o contato direto do proprietário mais um quarto, que aqui foi onde meu sogro e minha sogra ficaram hospedados tudo limpinho, mega confortável travesseiro, superalho você não precisa se preocupar com nada a única coisa que nós não tínhamos trazido mas também foi bem tranquilo de comprar é sabonete a gente não trouxe mas fomos ali na farmácia e pegamos esse segundo vídeo já é na hora de dar tchau a lá a cara da Mariana de quem curtiu novamente mostrando a cozinha e os quartos para vocês enfim, gente custo-benefício mega acessível super indico e aqui no nosso canal tem uma playlist recheada com muitas dicas de passeio se você tiver dúvidas pode deixar aí no comentário eu gosto sempre de compartilhar as nossas experiências de viagem com vocês tirar as suas dúvidas enfim para mim é uma grande satisfação saber que você está aqui no nosso canal e confia no que eu falo para vocês e outra mega vantagem desse apartamento é a localização super, super, super central e estruturado fica na Avenida Murici no centro da cidade o que facilita para você fazer um montão de passeio a pé enfim espero que você tenha gostado dessa dica se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo vídeo um grande beijo e valeu! e aí e aí e aí